Fala, beleza? Aqui é o Ria Matheus, trazendo esse vídeo. Bom, galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Vou trazer pra vocês mais um vídeo. Bom, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda meu canal a crescer. Me ajuda a fazer, me ajuda a ter canal a crescer até 100, até, inscreva-se no meu canal até 100, 100 inscritos. Por favor, inscreva-se no meu canal. Já que vocês me conhecem, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer na universidade 17, 17 de dezembro, em 2020. Bom, por favor, inscreva-se no meu canal. É só isso, galera, inscreva-se no meu canal, por favor, eu tenho 12 anos de idade. Inscreva-se, inscreva-se no meu canal pra combater, pra bater, pra escrever, inscreva-se no meu canal pra bater 100 inscritos. E também 100 mil joinhas, por favor, tá? É só isso, 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 inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal até 100 inscritos. Bater, inscreva-se no meu canal pra bater 100 inscritos. E inscreva-se, mil joinhas, pra escrever, bate, 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 quer dizer, Dá mil joinhas, pra bater mil joinhas, por favor, 100 mil likes, por favor. Bom, galera, é isso pra vocês, então, tchau.